Olá, queríssimo telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Visão por Angola. Este programa que analisa todos os temas pertinentes que marcaram à semana cá no nosso país. Comigo já está o nosso convidado permanente, o residente, Jorge Batista. Olá Jorge, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Espero que esteja tudo bem. Tudo, está tudo bem. Pois é, vamos começar com o caso 500 milhões. O Tribunal Supremo condenou na última sexta-feira os quatro arruídos envolvidos neste mesmo caso. Falo de José Filomenos dos Santos, que foi preso, ou que foi condenado a 5 anos de prisão. Ele que é o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola. E na mesma senda foi também condenado António Bull e Jorge Pontes a 5 e 8, ou melhor, a 5 e a 6 anos de prisão maior. Jorge, qual é a sua opinião em relação a este tema? Será que as penas foram justas? Concorda com a sentença? Bom, eu não posso concordar porque quem de facto dita as penas é o Tribunal Supremo. Várias vozes levantam-se a dizer que, por um lado, acham que, por exemplo, o Zeno devia ter uma pena superiora que não foi atribuída. E por outro lado, também vozes dizem que, de facto, este julgamento não está a ser justo. Portanto, agora, vejamos, temos é que fazer uma análise do processo. Em primeira instância dizer que foram condenados neste momento, em primeira instância, porque é suscetível de recursos, não é? O seu advogado já veio ao público dizer que não está satisfeito com a sentença e que vai resolver, não é? É importante também aqui dizer que, de facto, o Tribunal condena quer Walter dos Santos e quer Walter Filipe e Zeno dos Santos e os outros dois arruídos, que é Jorge Galdens e António Bulo. Portanto, há crimes de burla, de fraulação e também de peculato, não é? Daí que, portanto, o processo desenrolou-se ao longo desse tempo todo. Nós, no início, ficámos a saber daquela carta que o ex-presidente da República, no dia 18 de hoje, se não me engano, remeteu ao Tribunal a dizer que assumia a orientação da transferência dos 500 milhões. Portanto, e quando esta carta surgiu no Tribunal, muitas vozes acharam que o caso seria resolvido, não é? Seria resolvido. Também precisamos entender que os 500 milhões o Estado do Angolano recuperou-se todo. Neste momento o dinheiro está com o Estado do Angolano, não é? Portanto, agora, vamos acompanhar, saber o que é que, de facto, vai surgir, mas acredito que, como a defesa já disse, não está satisfeito, satisfeita com a sentença, vai recorrer e vamos, se calhar, ter novidades muito mais à frente. Sabendo que o dinheiro já foi recuperado, já está com o Estado, acha que o Estado poderia ser mais levo com os anos? Com todos os arguidos, demanda a soltá-los, porque o dinheiro já está com o Estado? Bom, há quem defenda isso. Há quem defenda que não se conseguiu burlar o Estado, não é? Como aqui a sentença diz que é a burla por defraudação e continuada, portanto, mas a burla não foi, de facto, efetivada. Daí que, se calhar, o peculato também não foi, não foi, ou se calhar houve a tentativa do peculato e não foi efetivada. Portanto, vozes castrense defendem que, de facto, devia haver, portanto, maior atenção ao processo, se calhar não valia a pena chegar-se a onde chegou-se. Mas o Tribunal é soberano e, obviamente, que também o Estado tem as suas razões. Se calhar é preciso dar algum exemplo, não é? Aos gestores públicos que, se alguém tentar fazer uma coisa parecida, vai ter o mesmo castigo. Portanto, vamos até que esperar e que haja o bom senso neste processo todo. E ainda em relação a este mesmo caso, já começando as reações, a ex-deputada do MPLAT, José dos Santos, diz que a condenação do irmão é pura e simplesmente forma de atingir o antigo presidente, o seu pai, José Eduardo dos Santos. Jorge, qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, ela é filha e ela deve estar a defender o seu irmão e também a sua família, que é óbvio e é normal. Portanto, não há indícios que seja assim até agora. Portanto, há vozes que se levantam a dizer que, de facto, isto acontece, mas não há indícios de que esteja a ser assim o processo. É preciso é perceber que nós vivemos num Estado de Direito e todo Estado de Direito tem obrigações e deveres com a sociedade, quer deveres morais, quer obrigações morais. Portanto, eu penso que, como antes é dos Santos, muitos aprecerão outras vozes a dizerem que, de facto, há sentença injusta e que não deve ser assim, e que, se calhar, há aqui, para além de justiça, há algum ato de perseguição. Mas vamos crer que não, não é? Vamos crer que não. Acredito que Zeno e os outros arruídos têm os seus advogados e todos vão fazer no sentido de ilibarem os seus constituintes no sentido de não serem condenados. Portanto, espero que assim seja, porque estamos perante um dinheiro que, de facto, está a constar. Estamos perante arruídos que, nesse momento, sob o processo, já não tem nenhuma pendência material, material, de facto, eu digo material, a nível dos dinheiros com o pré-apostado. Portanto, espero que haja algum senso na revolução desse processo. Vamos falar agora da saída de Isabel dos Santos, do Conselho de Administração da Unitel. Empresário em Bolano anunciou na sexta-feira que sairia do Conselho de Administração da Unitel e deixou o mesmo. Jorge, para si, será que... O que é que está na base da saída da Isabel dos Santos no Conselho de Administração da Unitel? Bom, ela diz que sai, portanto, e eu acho justo, porque são 20 anos, não é? Ela está à frente do Conselho de Administração da Unitel há sensibilmente de 20 anos. E depois temos que perceber que os Conselhos de Administração das empresas precisam de alguém presente. Neste momento, Isabel dos Santos não está presente na gestão da Unitel. E não é através de sistemas remotos que ela vai conseguir controlar e aperceber-se das questões correntes de gestão que a própria empresa tem necessidade. Daí que ela anunciar isto, obviamente, que até posso parabenizá-la pela atitude, se assim for, porque eu acredito que nem eu, nem ninguém que seja gestor aceita ficar distante ou proibido de estar, eu digo proibido, porque ela quase não sabe se está proibida ou não de regressar a Angola, de estar junto dos seus interesses. Os seus interesses são as suas empresas, os seus negócios. E falámos da Unitel, que se calhar também está a acontecer, não, notas empresas que ela faz parte. Portanto, eu penso que foi uma atitude boa. Mas temos também a lembrar aqui que o Conselho de Administração tem outros pendentes com Isabel dos Santos. Está a tentar resolver as questões das contas, relator e contas. Precisa saber se, de facto, não houve tentativas também burra ao nível do próprio Conselho de Administração anterior e de alguns diretores. Portanto, eu penso que a Isabel não está num bom, digamos, no auge da sua carreira, como gestora. E ela também, se calhar, já está a perceber que não faz sentido estar no fogo, está todos os dias na fogueira. Portanto, a gente sabe que a fogueira queima, não é? Exato. Ela estando a perceber-se que, de facto, está perante a fogueira, então, se calhar, prefere abandonar. Então, podemos dizer que é uma retirada estratégica que a Isabel utilizou, visto que é muito estándar o que gira em torno dela. Sim, estratégica e oportuna. Podemos até acrescentar oportuna, porque eu penso que deve-se proceder desta forma. E agora, com a saída de Isabel dos Santos, no Conselho de Administração da SONAMBOL, ou melhor, da Unitel, será que a Unitel vai passar por momentos difíceis? Não, não, porque, é assim, existem outros acionistas. A Isabel nem sequer era acionista maioritária. Maioritária. Portanto, temos que saber que não se quer ela. Ela, enquanto esteve como Presidente do Conselho de Administração, e esteve no Conselho de Administração, ela conseguiu fazer a sua equipa. Obviamente que o mundo está cheio de quadros, de técnicos e pessoas capazes. Como há outros acionistas, aquilo é um negócio. Temos que saber que aquilo é um negócio, não é da Isabel. É um negócio de vários acionistas. De vários acionistas. Então, vai-se encontrar outros acionistas, que já se encontrou, num sentido, outros gestores, só para retificar, que vão conseguir, então, levar a bom porto os objetivos estratégicos da empresa. Portanto, não é com a Isabel ou sem a Isabel, que a Unitel deixa de ser uma empresa. Deixa de ser. Até uma empresa boa, neste momento, rentável, e acredito que os acionistas não quererão deixar cair a empresa por causa da saída da Isabel, considera-nos razão. Vamos a fazer um intervalo, mas, Jorge, em relação aos temas que nós analisamos aqui, nesta primeira parte, alguma coisa que gostaria de dizer? Não. Sobre isso, penso que falámos muito bem, vamos esperar o que acontecerá com os réus do caso de 500 milhões. E, a nível da Unitel, nós vamos esperar muito, porque, de facto, tem um processo normal e recurrente. Exato. Queria-se, um telespectador, vamos fazer uma breve pausa, fica aí do outro lado, porque está na TV Belas, em companhia do programa Visa Branova. Já voltamos. 7 anos. Ainda somos um bebê, mas com garantias que o futuro já é uma certeza. Em 7 anos, andamos por Angola dentro. Passámos por Malange, Namib, Uambo, Kwanza Norte, Cabinda e Zaire. Continuando, a Procuradoria-Geral da República ordenou o encerramento de alguns templos da Igreja Universal do Reino de Deus, em Luanda, e, bem como também foram canceladas todas as atividades da mesma instituição religiosa. Jorge, a PGR esteve bem na apreensão destes templos, destas catedrais? Eu não posso dizer se esteve bem ou esteve mal. Eu, sobre a Igreja Universal, tenho um entendimento muito diferente. Pelas peças que eu andei a analisar e andei a verificar, portanto, tenho um entendimento totalmente diferente, porque, se calhar pela característica da minha qualidade profissional, não me permite estar a bater palmas perante assuntos como este. A Igreja Universal é um projeto brasileiro, e eu defendo isto, e eu defendo que, de facto, nós permitimos que ela fizesse o que fez, naquilo que a gente andou a ver nos relatos, permitimos, quando digo nós, o Estado do Reino de Deus permitiu, deixou chegar onde chegou, porque está cá a Igreja Universal há muitos anos, sensivelmente, mais do que vinte e poucos anos a operar no país, e não é que, depois de vinte e poucos anos, que nós tentámos puxar as orelhas ao nosso filho, que se portou mal. Eu acredito que devíamos, era regular melhor a atividade da Igreja Universal, não é? Não permitir a proliferação da Igreja, como ela faz em vários templos nos bairros, em cada esquina, uma, em tanto, uma Igreja nova, dar um espaço muito determinado, não é? Para que, se calhar, a comunidade brasileira, crente desta Igreja, que é a operar em Angola, e alguns angolanos que se revêm nessa Igreja, pudessem frequentar, para, de facto, encontrar a sua paz, a sua tranquilidade neste templo. Não aquilo que nós, de facto, andamos a ver. Portanto, agora, são vinte anos, não podemos, depois de vinte anos, estar a tentar ser moralistas de uma situação em que nós próprios permitimos. E, depois de analisar as controvérsias que existem no processo da Igreja Universal, verifico que os pastores angolanos, principalmente os lesados, e alguns deles até nem fazem parte da Igreja Universal, mas aparecem, mesmo não estando, aparecem a dar a cara como se estivessem na Igreja Universal, nesse momento, a reclamarem por direitos, por obrigações que sofreram, que foram coagidos, mas eu acredito que, como um cidadão adulto, não é coagido a nada. Não é coagido. Se aceita fazer alguma coisa, é por sua livre vontade e arbítrio que ela aceita fazer esse tipo de coisas. Agora, o Estado angolano e a PGR, portanto, tomou medidas, tomou medidas, se calhar, derivada de queixas e de alguma denúncia, etc. Mas, o que eu ainda espero é que, de facto, tenhamos a capacidade de regular e deixar o que não é nosso na mão de quem é. Portanto, o projeto da Igreja Universal é 100% brasileiro e anda pelo mundo. Não vai ser agora o projeto angolano, Igreja Universal Angola, que não existe, não é? Não vai haver uma Igreja Universal Angola, porque no mundo não existe coisas parecidas. Portanto, eu acho que temos é que ter o bom senso e eu ainda acredito na capacidade dos homens de resolver os problemas. E acho que estamos perante mais um assunto que temos que apresentá-lo com alguma maturidade e mostrar ao mundo que, de facto, somos um país sério e que está atento aos maus dossiês. E os maus dossiês nem sempre são nocivos. Portanto, podem ser regulados e podem se transformar em bons no nosso território. E é isso que eu espero que nós, enquanto angolanos, enquanto Estado angolano, exatamente, devemos fazer. Pois, e há uma série de confusões, conflitos que giram em torno da Universal, seja no Brasil com Angola. Será que isso poderá abalar a relação dos dois países, Brasil e Angola? Bom, pelo aquilo que eu conheço dos brasileiros, eu considero os brasileiros, porque até andei muitos anos pelo Brasil e até fiz alguns estudos pelo Brasil, estudei no Brasil. Portanto, o que eu considero, enquanto povo brasileiro, é dos povos mais reativos do mundo. Retalhador também. Só espero que este dossiê da Igreja Universal não passe para uma retaliação brasileira ao Estado angolano. Porque quando o Brasil retalha, retalha, de facto, a sério. O Brasil é um povo que é uma mistura de amarilhos, tem um pensamento muito próprio, tem um tanto muito quente, um sangue muito quente, como se diz na gíria. Portanto, eu não acredito que o Brasil ficará a olhar esta posição de Angola sem que haja alguma conversa diplomática. O Brasil já começou a reagir. Vimos em que, em tempos, enviariam uma comissão para cá em Angola para tentar resolver essa mesma situação. Mas isso é diplomacia. É diplomacia. E o meu medo é que se haja uma retaliação muito mais severa. Os angolanos também vivem no Brasil, não nos esqueçamos disso. Exato. Também angolanos que têm património no Brasil, também não nos esqueçamos disso. Portanto, é preciso que haja diplomacia. É preciso que a diplomacia, nestes casos específicos, entre em cena, resolva os contentes da melhor forma possível. Não adianta estarmos a usar o coração e as emoções para resolver os problemas. O mundo é global, o mundo tem princípios, existem cartas universais, existem princípios e direitos salvaguardados pelos Estados e pelos países. Angola tem que salvaguardar os seus direitos. Mas, há aqui grandes confusões, é de património, é outras coisas mais da Igreja Universal, que não faz sentido este tipo de situação. Eu, enquanto cidadão, tenho uma visão diferente, volto a repetir, sobre o dossiê da Igreja Universal. A Angola, na última semana, perdeu dois grandes nomes da música nacional. Falo de Valdemar Bastos e Carlos Buriti. Jorge, o que é que tem a dizer em relação a essas perdas que a Angola teve? Bom, são, de facto, perdas e irreparáveis, porque são duas figuras incontornáveis da cultura angolana. Figuras que marcaram a vida de Angola, pôs a independência, e antes da independência, pessoas que sempre, eu, por exemplo, aprendi e vivi a ouvir Valdemar Bastos, Carlos Buriti, portanto, outros que já se foram, Tetalando. Portanto, a vida é mesmo assim, nós chegamos a uma certa altura da nossa vida, que vamos partir, não é? Portanto, não podemos, eles partiram, mas eu acredito que continuam nos corações dos angolanos, daquelas pessoas que gostam deles. Portanto, eu continuo a ouvir Valdemar Bastos, por exemplo, continuam, porque ele morreu, não é porque Carlos Buriti morreu, mas são músicas que eu gosto. Músicas que já têm algum tempo, mas que são boas de se ouvir, porque têm alguma identidade com a cultura nacional. Portanto, é triste, partiram, mas é do homem, o homem não está neste mundo para ser eterno, não é? Temos de saber, apesar de partiram muito prematuramente, mas estão nos corações todos angolanos, nós temos é que estar felizes para aquilo que eles fizeram, temos de agradecer a eles por terem feito o que fizeram até agora, por nos darem alguma alegria, por transmitirem alguns ideais nas suas letras, porque muitos de nós, através das letras, percebeu-se de alguma coisa, aprendeu alguma coisa. Isso é que é o mais importante. Portanto, devemos estar felizes, desejar que eles descansem em paz, que as suas almas descansem em paz, e dizer que nós mantemos-lhe nos nossos corações, enquanto cidadãos. É o mais importante. Como disse, consumiu muito as músicas de Valdemar Bastos e também de Carlos Buriti. Será que poderia recordar-nos aqui algumas das músicas dessas duas figuras? Por exemplo, eu gosto muito, já há algum tempo que eu gostava e que agora, hoje, sua música a entoar muito, de Valdemar Bastos, que é Curibota. Curibota, portanto, a gente sabe o que é que significa-se curibotagem. Eu gosto muito, Carlos Buriti, Malalanza, porque até tem um tio que tinha este nome de Malalanza, e gostava também da música. Portanto, são músicas que vão ficar para mim, para a vida, na história. E esta do Valdemar de Malalanza até faz-me rir, porque alguns amigos meus diziam, Jorge, eu nunca ouvi muito bem essa música, mas agora andas a meter quase sempre, que meto nos grupos, etc., partilho com os meus amigos, e eles dizem, costuma revé na música, porque algumas coisas que falava-se na música, que afinal acontecem na vida real. Pronto, o Curibota sempre anda por aí, e Valdemar nas suas músicas ensinou-nos que temos que estar atentos aos Curibotas, o Malalanza, também de Carlos Buriti, sempre tocou, e portanto, são coisas para toda a vida. Da música de Carlos Buriti, Malalanza. Malalanza, eu quero que eu cante Curibota. Curibota, Curibota. Pronto, e é por aí. Pronto, questão 3. Antes de fecharmos com o nosso programa de hoje, Jorge, temos a dica do dia, ou da semana. Sim, hoje preparei a dica da semana, muito ligada à partilha. Eu considero a partilha algo muito especial. Tem pessoas que não sabem qual é o dever de partilhar coisas, assuntos, problemas com terceiros. Portanto, partilhar uma música é importante, partilhar um programa é importante, partilhar sonhos é importante. Então, devemos partilhar sempre com as pessoas coisas boas, porque estamos nesse mundo de passagem e não levámos nada connosco. Por isso, é preciso partilhar, é preciso crescer junto, é preciso dar o que nós sabemos aos outros, para que possam conhecer mais sobre os assuntos. Então, não deixe partilhar, porque é uma coisa nobre e vale a pena exercer esta função. Jorge Batista, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos contar consigo nas próximas edições, se Deus quiser. Ao meu amigo queríssimo telespectador, muito obrigado pela sua audiência, por ficar aí do outro lado a acompanhar este programa. Sabe que está em companhia da TV Belas, pode acompanhar as nossas transmissões no nosso site www.tvbelas.com, no nosso canal do YouTube TV Belas, no Facebook TV Belas e em outras redes sociais. Fiquem todos bem, fiquem em casa e cuidem-se, porque isso tudo vai passar. Tchauzinho. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.